Quem me colocou aqui foi Deus, só ele me tira daqui. É fácil administrar uma prefeitura, prezado Marcílio, não é fácil. Imagine um estado do tamanho de Minas Gerais e pensem num Brasil. Sabíamos que a missão não seria fácil. Muita coisa tinha que ser resolvida, muitos redirecionamentos, mas fomos, ao pouco, vencendo obstáculos e mudando o Brasil. Sofri eu, sim, mas estou aqui cumprindo uma missão. Eu sou o soldado que está na frente de batalha. Nada me abala.